Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anonymous, o canal pra você, que assim como eu, é completamente viciado em Astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito do seu Saturno em Gêmeos. Música Se você tem Sol em Gêmeos, esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra quem tem Saturno em Gêmeos. Ele serve também pra quem tem Saturno na Casa 3, mas a Casa 3 tem vários aspectos específicos que eu vou entrar quando eu falar de Saturno na Casa 3. O signo de Gêmeos é regido por Mercúrio, o planeta da comunicação, do comércio e da inteligência. Quando a gente diz que a gente tem um Mercúrio em tal signo, aquilo diz a respeito da sua inteligência analítica. Aquilo diz a respeito da sua comunicação, da forma com a qual você se comunica, da forma que você fala, a forma que você pensa. É por isso que tanta gente tem tanto medo do tal do Mercúrio retrógrado, né? O medo das comunicações que podem falhar e tal. Também vou chegar nesse assunto aí um outro dia. Mercúrio, também chamado de Hermes, era filho de Júpiter e foi o mensageiro do deus dos deuses. Mercúrio tinha asas no pé e ele voava comunicando as mensagens de Zeus ou Júpiter pelo Olimpo para outros deuses. Mercúrio representa velocidade, representa pensamento rápido, representa volatilidade. É por isso que os signos regidos por Mercúrio são extremamente inteligentes e ao mesmo tempo analíticos, mas com muita mudança no pensamento. São pessoas que analisam tudo demais e que mudam muito a forma de pensar e de raciocinar e que costumam ter essa volatilidade de pensamento. Mercúrio em gêmeos é ideia, é ideia fluida, é ideia que vem, é ideia que vem a todo instante na rapidez de Mercúrio. Mercúrio em virgem, ele já é aquela ideia organizada. Mercúrio em virgem é uma pessoa que consegue colocar ordem em todas as ideias. Ambos são signos de muita inteligência e a inteligência de gêmeos é muito criativa. A inteligência é em termos de ter ideias geniais. E Saturno está lá, ele está lá organizando essas ideias. Então por um lado é muito bom, porque ele está organizando coisa que falta ao Mercúrio em gêmeos. Ele está organizando essas ideias criativas da pessoa, mas por outro lado ele está restringindo onde Saturno está. Se você não viu o vídeo sobre Saturno, clica aí e vê o vídeo que eu falei, Saturno em introdução, para você ver mais a respeito do planeta Saturno, para você compreender melhor. Mas o Saturno, onde ele está, ele restringe, ele causa medo, ele causa insegurança e ao mesmo tempo ele te dá muita necessidade de ter aquela coisa. Então, o Saturno em gêmeos, ele vai te dar uma necessidade enorme de comunicar. Ele vai te dar uma necessidade enorme de falar, mas ele vai te dar muito medo e muita restrição na comunicação. Então, muitas vezes a pessoa simplesmente não sabe como se expressar, ela tenta se expressar e ela não consegue, ela fala da forma errada. Então, por não conseguir, muitas vezes ela corre o risco de começar a manipular. Ela corre o risco de começar a falar mentiras, porque é a forma mais fácil de lidar com problemas que a gente não sabe. Porque, lembra, Mercúrio é caos, Mercúrio é velocidade, Mercúrio é desordem. E você tem todo esse caos dentro de você. E você quer organizar esse caos dentro de você, porque Saturno é organização. Saturno é lento, Mercúrio é velocidade. E você está tentando, com a organização de Saturno, colocar ordem num pensamento. Está tentando colocar ordem dentro do seu próprio caos. E aí você vai se expressar, e você tem uma mente muito brilhante. Você tem uma mente muito genial, você tem uma mente muito criativa, e as pessoas percebem. Então, muitas vezes, por exemplo, na escola, professores podem não gostar de você, podem não sentir confiança em você, porque você não fala o que você sente. Você não fala o que você está pensando. Você não fala o que está dentro de você. Então, as pessoas começam a desconfiar do que está se passando dentro dessa cabeça. E, ao mesmo tempo, eles sentem que você tem muitas ideias, muita genialidade, muita força na sua mente. Então, isso assusta. A gente tem medo do que a gente não conhece. E o que acontece? Essas pessoas, a gente nasce, e as primeiras pessoas que a gente tem contato na nossa vida são os nossos pais. Então, a gente, quando nasce, a gente aprende as primeiras lições da nossa vida com a nossa família, com os nossos pais. Saturno em gêmeos começa, desde cedo, a fazer muitos jogos psicológicos, a manipular, a mentir para os pais, a julgar o pai contra a mãe, a mãe contra o pai. E, à medida que o tempo passa, essas pessoas, se elas aprenderem a lição de Saturno, se elas aprenderem a usar e a falar o que está dentro delas, e a usar o verdadeiro sentimento delas, e a usar o que está realmente, a verdade delas, elas podem ser extremamente geniais, porque aí elas conseguem se expressar de uma forma genial. Como eu já disse também, nos outros vídeos sobre Saturno, Saturno, ele te dá uma necessidade, mas, ao mesmo tempo, ele te restringe. E, ao mesmo tempo, aquele é o seu maior potencial. Então, onde você tem Saturno, você tem um desafio enorme, que, quando você aprende a lidar com esse desafio, você simplesmente vira o cara naquela área. Então, o Saturno em gêmeos, ele vira o grande comunicador, o grande escritor. Mas, não é um escritor de grandes ideias, é um escritor mais técnico, porque Saturno está lá, e Saturno é técnico. Saturno é aquela coisa responsável, é aquela coisa prática, é aquela coisa capricorniana. Então, é uma pessoa que vai escrever, mas Saturno vai te dar paciência para escrever. Então, você vai ter a capacidade de começar a escrever um romance de mil páginas, e terminar um romance de mil páginas. Mesmo que não seja a coisa mais viajada, aquela ideia mais criativa, o próximo Senhor dos Anéis, Você pode escrever com muita técnica e ajudar muita gente, porque, a partir do momento que você aprende a comunicar o seu sentimento, você pode ajudar muita gente a comunicar o próprio sentimento também. Porque você entende, você sabe ver quando uma pessoa está manipulando. Você sabe ver quando uma pessoa está mentindo. Porque você, esse é o seu maior talento, você sabe mentir. Você sabe manipular. Você sabe usar isso para conseguir o que você quer. E você não faz isso por maldade. Você faz isso porque essa é a única forma que você sabe conseguir as coisas na sua vida. Porque toda vez que você vai expressar uma ideia, as pessoas não gostam, as pessoas te colocam de castigo, as pessoas brigam com você. E colocar um Saturno em gêmeos de castigo não tem nada pior, porque gêmeos não suportam ser presos. Gêmeos é ar. Como que você aprende ar? E é ar mutável, é ar volátil. Tem a volatilidade, só que tem toda a confusão da volatilidade de Mercúrio. Então, essa pessoa, ela precisa... Ela tem que aprender o tempo todo o autocontrole. E no momento que ela fica tentando se controlar, ela acaba manipulando. E no momento em que você entender que você não precisa manipular ninguém, que você não precisa mentir para ninguém, e que você pode sim falar o que você precisa falar, falar o que você sente, e ser aceito pelas suas ideias, sem medo, sem o medo do Saturno, você encarar de frente, nesse momento, você vira aquele grande comunicador, um grande político das massas, que chega na frente de todo mundo e sabe se pronunciar com grande verdade. Você vira aquele grande escritor. Você vira uma pessoa com foco. Se Mercúrio está mal colocado no seu mapa astral, você pode ter problemas, como Saturno está controlando Mercúrio, se Mercúrio estiver numa situação ruim, você pode ter problemas de aprendizado, você pode ter problemas na fala também, do tipo gagueira, a pessoa que começa a gaguejar. Mas fora isso, é uma colocação que você tem que aprender realmente a se expressar. Não restringir tudo. Porque quando você restringe tudo, uma hora você explode. E você explode e solta tudo de uma vez também. Você solta tudo que você estava segurando. Porque, para você, como você tem essa necessidade tão intensa de controle, como você é tão volátil, você acaba tendo uma necessidade de ter algum controle de alguma coisa, alguma forma de poder. E a forma de poder que você tem é a informação. Porque Mercúrio é informação. Então você começa a segurar a informação, guardar a informação para você, para usar como forma de manipulação. Uma hora, você solta tudo. E não vai ser legal. Na hora que você soltar, não vai ser legal. Aquela frase, né, mentira tem perna curta. Passar pelo retorno de Saturno, gente, é muito difícil. E se você não aprende a lição antes de passar, ele vai te jogar no chão na marra. E ele vai te ensinar na marra o que você precisa aprender dele. Então, é uma luta. É difícil. E as pessoas têm medo do que você fala. As pessoas têm medo do que você pensa. As pessoas têm medo da sua inteligência. mas fale. Se imponha. Sem precisar brigar. Fale. Seja você. Exista. Aos poucos, as suas ideias vão sendo aceitas. E quando vocês ficarem mais velhos, porque quem tem Saturno em gêmeos está adolescente ainda, está bem novinho. Mas, quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão ter muito controle da comunicação. E isso vai ser muito legal para vocês. Basta vocês aprenderem essa lição. Não mentirem. E não odiarem a autoridade, porque eu sei que realmente, provavelmente, os professores, eles têm um sério problema com vocês. mas, aprendam a lição do Saturno que vocês vão longe, porque a inteligência que vocês têm é uma inteligência que vai longe. eu queria fazer o convite para vocês para se inscreverem, curtirem, compartilharem. Comentem suas dúvidas que eu vou fazer vídeos de respostas. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês. tchau, tchau, tchau.